Os que gostam de tonar aí motos né, passar para vocês o que foi feito na minha Titan 2019, né, de cara eu já troquei as rodas, né, coloquei aro Vibe 2.5 na frente e 3.0 atrás, mais o guidãozinho levantado né, para não pegar no escorredor, ele é mais alto, passa tranquilo no retrovisor, troquei os retrovisores, coloquei da GS800, freadiz traseiro né, para ficar mais chave, precisou mexer em nada lá no freio combinado, eu só desabilitei, deixei o freio, só um freio traseiro normal né, o kit que vem já, só não aproveitei o restante, mas mangueirinho e o disco foi todo, deu para aproveitar para fazer, precisou mexer nada na estrutura, pneu atrás é o 190, 18, largura, 190, 18, fica raspando, meio centímetro para um centímetro quase na balança, mas não pega, não encosta, né, futuramente se quiser colocar o 180, 18, fica melhor ainda que não vai encostar em nada mesmo, vai ficar mais afastado da balança, na frente é o pneu que já vem na mela mesmo né, que é o 80-100, ficou bom, o ar é 2.5 na frente, largo né, o de trás é que é o mais largo né, de tudo, que é o 3.0, é muito largo ele sabe, é 9 centímetros e meio de largura do ar atrás, ficou muito chave, né, você que é inscrito no canal aí, já sabe que eu já tive uma CB300, tunei ela também, estava com uma fanzinha, 125 também tunada, com os aros brancos igual a esse aí, só que era mais estreito, não era tão largo como é agora, e não perdeu potência nenhuma, anda do mesmo jeito com o ar, pegou foi ganhou, foi mais estabilidade nas curvas, por causa do ar sabe, muito boa, vocês aí que estão assistindo o vídeo, deixe seus likes, suas perguntas, estarei pronto para atender a todos aí viu, um salve a todos, amantes do tunic de duas rodas, é, e por hoje é só, só quero ver se eu coloco nela aí, um protetor de carenagem na frente sabe, para ficar melhor, para proteger, mais um salve a todos aí.